E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus Vinícius, aqui do canal Dúvida Play, e hoje eu lhes trago mais um vídeo, e dessa vez vamos falar sobre eles, nossos queridinhos mobiles. Ô rapaz, coisa maravilhosa. No último mês de novembro de 2022, mais precisamente no dia 15, aconteceu o Snapdragon Summit 2022, e sim, o evento da Qualcomm focado nos mobiles. Em eventos anteriores, nós tivemos a Qualcomm se esforçando muito pra apresentar várias tecnologias, tanto pra mobile quanto pra outras plataformas. Porém, no último evento de 2022, que aconteceu no Hawaii, do Hawaii, a Qualcomm se esforçou muito em apresentar seu novo chip topo de linha, que seria o Snapdragon 8 Gen 2. De lá pra cá, tivemos muitas informações técnicas, muitos detalhes que não sabíamos como iria acontecer e como chegariam para os consumidores finais. Enquanto no evento, a gente viu muito foco em inteligência artificial, performance, sensores, conectividade, ray tracing, e muitas outras coisas que a Qualcomm fez questão de apresentar, com muitos detalhes técnicos e muitas melhorias, e que, de fato, nós só saberíamos quando os primeiros aparelhos aparecessem, agora começaram a dar as caras. E, cara, o Snapdragon 8 Gen 1 começou a mostrar as garras, mas mostrar as garras com força. Desde meados de 2013, onde eu adquirei o primeiro telefone com o Snapdragon, que foi o Samsung Galaxy S4, que era um excelente aparelho com muito recurso e muita potência, eu sempre fico muito perplexo pela quantidade de melhorias que essa plataforma mobile vem sofrendo durante os anos. E me intriga tanto que eu fico mais entusiasmado com os lançamentos de chips mobile do que exatamente com chips de PC. A Qualcomm, desde muito tempo, vem dominando o mercado de chips mobile, tanto em questão de desempenho, tanto em questão de recursos, e entre muitas outras coisas que ela vem trazendo nos últimos anos. E, mais recentemente, nós tivemos a MediaTek, que está tentando emplacar o seu Dimensity, mas ainda é um processador muito novo, muito cru, que ainda não caiu nas graças dos desenvolvedores. Mas os Snapdragon são um socket que sempre tiveram uma grande performance e foram sempre muito bem aproveitados. Porém, um problema que nós temos desde os últimos 5, 6 anos é que, a cada geração, a gente tem muito aumento de performance, e junto com ele também nós temos o problema do Thermal Throttling. Basicamente, o Thermal Throttling é um problema que muitos celulares têm, em que ele esquenta demais e acaba tendo redução de performance para poder não fritar o seu dedo. E nós vimos isso acontecendo muito bem no lançamento do ano retrasado, 2021, do Qualcomm Snapdragon 8G1, onde a Qualcomm abandonou a nomenclatura dos seus antigos chipsets topo de linha, que era a linha 800, para adotar esse novo nome. Ele foi um dos primeiros chips a vir com a arquitetura ARM V9, e isso abriu brechas para inovações e evoluções em tecnologias de softwares nos smartphones equipados com esse processador. Porém, após o lançamento dos primeiros smartphones que possuíam esse socket, foi notado que ele esquentava pra caramba, e isso acaba impactando tanto em questão de durabilidade quanto em questão de desempenho, pois automaticamente o processador tem muito desempenho em entregar, mas não tem espaço de temperatura para poder fazer isso. E isso prejudicou muito. E isso se deve muito ao processo de fabricação, onde no Snapdragon 8G1 foi fabricado em 4 nanômetros pela Samsung, que nós já conhecemos aí pelos seus famosos Exynos, que são potentes, mas não são muito otimizados, e têm a mania de esquentar bastante. Isso impactou muito os aparelhos que podiam entregar muito mais do que eles conseguem entregar de fato atualmente. Porém, no Snapdragon 8G2, a Qualcomm voltou a trabalhar com a TSMC, com o processo também de 4 nanômetros, que nos levava a crer que teríamos um processador com excelente desempenho e sem tantos aumentos de temperatura. Com o Snapdragon 8G2, a Qualcomm promete ter aumento de desempenho no CPU de 35% e 40% de eficiência energética, além de termos uma GPU Adreno 740, 25% mais poderosa também, e com até 45% de eficiência energética se comparado ao 8G1. Também tivemos ali o lançamento que impressionou bastante, Ray Tracing, dentro do Snapdragon 8G1. Sendo o primeiro a ter esse recurso integrado ao seu socket, fazendo com que nós tenhamos o Ray Tracing, focado em trazer uma gama de melhorias em reflexo, luz e sombras para os nossos queridos mobiles, porém, também com foco na eficiência energética, onde nós temos ali que as aplicações com essas tecnologias ativadas tendem ali a utilizar no máximo 5 watts. Ou seja, comparado, por exemplo, ao PC, que nós temos um desempenho excelente, mas um consumo também igualmente alto, aqui nós temos o foco em trazer essa tecnologia para o mobile, sem interferir no seu consumo de energia. E mais recentemente nós temos aí os primeiros lançamentos de smartphones com esse socket embutido, o 8G2, tendo como exemplo o Motorola Moto X40, o Xiaomi 13, o Vivo X90 Pro, o Ico 11 Pro, e também há rumores de que o Samsung Galaxy S23 também virá com esse processador embutido. E juntamente com o lançamento do Xiaomi 13, no caso, nós temos já algumas pessoas que já conseguiram botar as mãos nesse smartphone e fazer testes no Snapdragon 8G1.2, onde, meu amigo, o desempenho desse processador é fenomenal. Isso se deve a outra mudança estrutural implementada pela Qualcomm na subdivisão de núcleos interna no socket, onde, comparando basicamente com os processadores de desktop, onde nós temos a subdivisão em núcleos e threads, aqui nos processadores mobile, isso de 8 núcleos, nós temos a seguinte subdivisão, um núcleo big core, que é o de maior potência, três núcleos prime cores, que são voltados para o desempenho do aparelho, e quatro núcleos little cores, que são baseados em eficiência energética, onde eles são utilizados em momentos que o aparelho não precisa de tanto desempenho, mas, assim, com excelente desempenho para as tarefas mais básicas. Já no Snapdragon 8G2, houve uma mudança nessa estrutura, onde nós continuamos com o núcleo big core, mas agora, em vez de três, nós temos quatro núcleos prime cores baseados em desempenho, e apenas três núcleos baseados em eficiência, os little cores. E isso já mostra para a gente nos reviews, que já estão disponíveis aí no YouTube, quão benéfico isso está sendo para o Snapdragon 8G2. Mais precisamente, o canal Golden Reviewer, aqui do YouTube mesmo, conseguiu colocar as mãos em um Xiaomi 13 e fazer uma bateria de testes nesse aparelho. Basicamente, ele pegou uma gama vasta de aparelhos, com vários tipos de processadores diferentes, de várias marcas, incluindo o Snapdragon 8G1. Ele pegou o Geist Impact, com os gráficos do Ultra, num quarto, com temperatura controlada de 25 a 26 graus, onde ele conseguiu, com esse aparelho da Xiaomi, a melhor média de FPS, com a maior potência por watts, a maior eficiência de FPS por watts, e menor temperatura registrada em toda a tabela que ele montou. E é inacreditávelmente absurdo o desempenho que esse aparelho entrega, e a temperatura a qual ele chegou, num jogo que é extremamente pesado, e para quem jogou, e para quem tem um Pocophone F3, ou aparelhos anteriores, sabe que, se colocar o game no Ultra, você basicamente está pedindo para ele fritar na sua mão. E, no Snapdragon 8G1, nós não tivemos esse caso, e nós tivemos uma excelente surpresa, de termos, principalmente, uma baixa temperatura, entregando ali, sempre perto dos 60 FPS. Cara, que incrível. Sem falar que outros testes foram realizados, e o The Witcher 3, The Witcher 3, pasmem, o The Witcher 3 estava batendo 45, 50 FPS, num smartphone, usando um emulador de Nintendo Switch. Isso é absurdamente impressionante. Na época da S4, eu nem sonhava com o fato de existir um emulador, por exemplo, de PS2 para o Mobile, pela arquitetura do PS2, e também pela dificuldade de fazer emulação com ele. E hoje nós já temos ali, várias aplicações estáveis, que conseguem fazer esse trabalho muito bem, nos processadores mais atuais. E conseguir rodar o The Witcher 3, num smartphone, hoje em dia, é incrível, é impressionante, é inimaginável. E o 8 Gen 2 foi capaz de fazer isso com maestria. Eu lembro como se fosse ontem, eu com o Galaxy S4 doido para jogar um jogo do Play 2, mas não existia emulador de Play 2, e mesmo que existisse na época, o Galaxy S4, mesmo com toda a potência que ele tinha, não seria capaz de entregar o desempenho necessário para poder fazer essa emulação acontecer, mas super feliz, rodando ali o Dragon Ball Tag Team, via um emulador de PSP, junto com um controle ípiga, para mim já era fenomenal. E hoje temos o Rei 3 incrementado, num fucking mobile. E também, virmos um The Witcher 3, que é um jogo extremamente pesado, rodando no mobile, de forma satisfatória, é de outro mundo, é insano demais. E isso num telefone que nem é focado na linha gamer. Imagina aí um Black Shark, um Asus ROG Phone, de celulares em geral focados em games, que já tem uma dissipação de calor mais elaborada, que tem ali todos os recursos da linha gamer, como é que ele se comportaria com esse processador? Então assim, é realmente de impressionar, é um celular que vale a pena ficar de olho. Claro que hoje em dia ainda não vale a pena, porque por ser lançamento ainda está um valor. estratosférico, mas quem sabe aí nos próximos meses, nós já tenhamos ali, algum tipo de smartphone da linha Poco, por exemplo, que atualmente tem um dos melhores custos-benefício, com um processador desse integrado, como foi com o Poco F4 GT, por exemplo, quando eu não sou o Snapdragon 8G1. Então, é um smartphone que eu gostaria muito de ter, não vai dar para mim, porque eu comprei há pouco tempo, o Poco F3 com o Snapdragon 870, mas, que é muito interessante vermos a evolução, que os smartphones estão tendo hoje em dia, chegando a níveis estratosféricos de desempenho. Então, é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, já deixa aquele like, se inscreve e ativa o sininho, para poder acompanhar todas as notificações, e comenta aí embaixo, se toda essa performance não te deixou hypado com esse processador, e comenta também, qual é o seu smartphone, e quais jogos você mais gosta de jogar, ou quais emuladores você mais gosta de testar, espero que vocês tenham gostado do vídeo, até a próxima, e fui! Tchau! E aí